A equipe é muito forte jogando no Maracanã. Tenho certeza que não vai mudar muita coisa no nosso jogo. Vamos tentar subir a pressão, marcar bem os espaços quando estiver na linha baixa. E com a bola saber fazer o que a gente já faz de melhor. Muito triste o que está acontecendo. Nós jogadores vendo daqui, o que a gente espera é que as torcidas possam parar com essas brigas. É coisa boba. Acho que todos têm que ter a consciência de aproveitar esse momento. As duas torcidas. É só torcer, festejar. Tchau. Tchau.